E aí Ah Báris de moira Apa Riga Báris 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 Bídeo atuí a gásagá Báris de moira Bundo Tchau Vez 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 Ve Vez Ve 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 Farni Ve Ve Tir Estou levando eu e eu levando coeur de um aluguel! Penso é Scheiße! Não brilho apenas em uma bolha! Não junte! Bom, eu tenho que escutar! Não pode ser! Acho que pegue! Não pode ter escutar, não pode. . . . . .Мutamos para. . . . . . . . . Entonces,ió. Ah, é isso aí? Um, Lába, eu não consigo trazer por aqui? Uma vida com os irmãos! Uma vida com os irmãos! Vamos lá, eu acho que um homem crescer. Um! Um! Você está e aí? Como você chegar? Eu sei. Estou sofrado. Você está sofrado. Eu estou ficando sem luz de novo e ele agora. Eu estou indo para o meu dia. Estou gostando de me sentir muito forte. No! Eu sei que é isso. Estou bem de me ver onde está concentrado. Eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Eu vou fazer você. Você não vai dando antes? é é é é é é é uma é A few moments later. O que eu quero fazer isso aqui. Porque aqui vai softenedore. Eu não me j Flint, você restou Dualtrio. Eles saem logo, já faz but fiquem. Então fare certeza.